No Paraná, duas crianças são intoxicadas por dia, na média. E os perigos estão nos medicamentos coloridos e nos materiais de limpeza. Acidentes que ocorrem, na maioria das vezes, dentro de casa. Basta um piscar de olhos para a criança levar algo à boca. Se for colorido e pequeno, então, a probabilidade disso acontecer é ainda maior. Os medicamentos são a principal causa de intoxicação na infância. Entre 2018 e 2023, o Paraná registrou mais de 5 mil intoxicações. Uma média de mil casos por ano. E as crianças menores, de até 4 anos de idade, são as que mais sofrem com esse tipo de acidente. As medicações, de uma maneira geral, podem fazer desde quadros de muita sonolência, até quadros de desidratação por muito vômito. E muitas vezes, até quadros que podem fazer com que a criança tenha alucinação. A gente já teve criança que teve que ir para transplante hepático, por causa de insuficiência hepática, pelo uso de medicação. A gente já teve criança que fez quadro de encefalopatia. E também, uma situação que às vezes pode passar despercebido para os pais, é a inalação de produtos de limpeza, que também podem fazer quadros de pneumonia química. Um levantamento da Secretaria Estadual da Saúde mostrou que quase 100% dos envenenamentos acontecem dentro de casa. Nos últimos 5 anos, cerca de 11 mil crianças ingeriram produtos químicos. É muito importante guardar todos os produtos que são considerados agentes tóxicos em armários altos e preferencialmente trancados. Não reutilizar frascos, garrafas PET, que possam confundir o conteúdo ali. E tudo que for raticida, inseticida, produtos químicos que a gente possa ter em casa também, que serem guardados longe do alcance das crianças. E para evitar os acidentes em casa, o ideal é reforçar os cuidados com o manuseio e o mais importante, com o armazenamento desses itens. O que a gente costuma orientar muito os pais é que medicação alguma deve ficar ao alcance da criança. Então, sempre em locais de difícil acesso, até porque a embalagem colorida, o sabor diferenciado, para fazer com que ela aceite melhor a ingesta, pode fazê-la confundir e de repente tomar um frasco inteiro de uma vez só. Os sintomas que podem aparecer, geralmente podem ser tontura, náusea, vômito, dor abdominal. E na presença desses sintomas, o que a gente orienta os pais é vir imediatamente a um pronto-socorro. Como você viu, 11 mil crianças que passaram por esse problema pode ser mortal, dependendo do caso, ou pode deixar sequelas também, prejuízos que ficam na saúde para sempre nessas crianças. É um assunto seríssimo. A recomendação, relembrando, é fazer uma verificação em casa. Onde é que tem risco? Onde é que tem detergente? Aquilo que a criança pode acabar consumindo, porque criança mexe em tudo. Mas é dever dos pais fazer um trabalho contrário, fazer esse levantamento. Onde é que tem perigo? E tomar providências antes de acidentes graves.